E aí meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Oz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu trago aqui pra vocês uma notícia quentíssima sobre Fortnite É meus queridos, se vocês não acreditam, acabou de vazar o vídeo da temporada 10 É isso daí, sem mais e sem menos os caras conseguiram disponibilizar esse vídeo na internet da temporada 10 ou temporada X Em relação ao vídeo, o que que acontece? Aparece lá novamente o Josney, né? O personagem alemãozinho que lembra o Tifu, né? Numa viagem muito louca, não sei se é uma viagem no tempo, se Fortnite vai voltar no tempo ou não Mas me parece que sim galera, parece que o Fortnite vai fazer uma regressão no tempo e voltar como que era antigamente Bom, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, mas antes de começar esse vídeo não esquece de dar aquele like Se inscreve no canal, ativa o sininho que é bem importante, tanto nas notificações do celular Quanto nas notificações do aplicativo aí, beleza? E bora assistir e deixar aqui nos comentários o que vocês acham, como é que vai ser essa nova temporada de Fortnite Temporada X, 10 números romanos ou temporada 10? Como é que será que vai ser isso daí? Então, bora lá pro vídeo, vamos lá meus queridos, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, curtiram o vídeo galera? Legal pra caramba, né? Negócio de vazamento é muito louco, o que vocês acham a respeito desse vídeo? O que vocês acham a respeito da nova temporada de Fortnite? Qual que é o pensamento? Qual que é a ideia de você? Pra mim, parece uma regressão ao tempo, parece que o Josney voltou ao tempo aí E vai voltar tudo como era antigamente lá no comecinho de Fortnite Bom, não sei, deixa nos comentários logo aqui embaixo, junto com o seu like E fale a respeito como é que será a nova temporada de Fortnite Fortnite X ou Fortnite 10? Bom, não sei, como é que será o verdadeiro nome da nova temporada de Fortnite? Deixo com vocês, coloquei aqui no comentário Valeu! Vejo todos vocês nos próximos vídeos notícias aqui do canal Hasta la vista, que vez? Fui!